Olá, seja todos bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, 23 do 10, sexta-feira, tem live. Então, confira! Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem qual o nome do artista. Então, se você também é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Hoje tem a live com os Barões da Pisadinha e Xande Avião, às 21h. Já comentem, se você vai assistir essa live, comenta aí. E também já comentem qual a melhor live de hoje aqui no YouTube. Deixe nos comentários. Também teremos a live Aldemario Coelho e Carlinhos Brau, às 19h30. Link das lives disponível aqui na descrição. Também teremos a live KLB, às 21h30. Quem vai assistir essa live, já deixa aí nos comentários. Não esqueça de comentar qual a melhor live que teremos para hoje no YouTube. E já deixe seu like. Também teremos a live com Faustino e Sideral, às 20h. Canta Cazuza. Também teremos Simoninha, às 19h, também no YouTube. Em casa com Sesc Música. Também a live diária de Sandro DJ, às 20h, também no YouTube. Confira em outras plataformas. No Instagram teremos a live Tereza Cristina, às 21h. A live diária. Então, faltou alguma live? Deixe aí nos comentários se faltou alguma live. E também se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui estaremos divulgando as lives diárias, lives semanais, shows, músicas, lançamentos e muito mais. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.